Olá minha gente, estamos aqui pegando uns bambus aqui pra fazer uma brincadeira lá em casa lá minha gente com a família lá, vamos fazer uma festinha junina lá gente, uma brincadeirinha gente, não é festona não, é brincadeirinha gente viemos aqui pegar uns bambus aqui na esquina aqui, é isso daí minha gente, mais um vidinho pra vocês aí não esquecer da Dalva olha onde eu estou aqui catando bambu gente, para a nossa festinha aí que nós vamos fazer falou minha gente, vai ser tudo gravado hein, deixa de assistir a Dalva aí não minha gente, um abraço aí ó para todos olá minha gente, mais um dia aqui pra vocês gravando mais um vídeo, sem esquecer da Dalva a Dalva está aqui ó, cortando bambu para a moda enfeitar nossa festinha de festas juninas gente e vai gravar viu, para vocês aí, não esquece da Dalva olá minha gente, eu vou descer aqui escorregando olha só, aqui cuidado para descer aqui ó olha aí minha gente, olha aí consegui minha gente, consegui tem um bambu aí olha lá para nós fazer uma brincadeirinha lá em casa gente olha aí mais um pequeno vídeo da Dalva aí para vocês escrever para a Dalva aí hein minha gente, escreve para a Dalva é doze, doze, doze bambu aqui gente olha lá olha aí gente estou sempre rastrando no carro atrás, olha olá minha gente mostrando um pouquinho para vocês aí ó do nosso, nossas bandeirinhas colocadas os bambus olha aí minha gente olha aí olha aí para você não esquecer da Dalva aí hein gente mais um vidinho para vocês aí ó do nosso raiar vai ter fogueira é isso daí minha gente olha aí vamos se animar aí na vamos se animar aí no raiar aí gente olha lá olha lá minha família vai vir olha lá gente essas bandeirinhas foi nós que fez nós fizemos ela vamos lá nós que fizemos ela vendo? se nós fossemos comprar bandeirinha ia ficar caro a festinha de raiar olha lá olha lá na porteira lá minha gente olha lá que legal legal para caramba olha lá esse daí minha gente não esquece da Dalva olha ali minha gente as bandeiras enfeite aqui das nossas bandeirinhas aqui que nós fizemos olha aí ó olha lá nós mesmo que fizemos a bandeirinha gente olha só que bonito para nós fazer a festinha olha lá vai fazer um raiazinho aqui para nós aqui ó olha lá para minha família que vai vir olha só olha só que lindo veja esse Teodalva minha gente não deixa não porque olha aí que legal que vai ser a nossa festinha aqui nós vamos gravar a festinha viu gente olha só olha aí olha lá olha só que bonito olha só coloquei um bambu muito lindo gente não deixa de assistir não hein eles vão adorar vai ter fogueira olha só olha lá gente olha só é só com o talinho do meu curau gente com a nossa peça vou mostrar sopa para vocês aqui de mandioca da nossa festinha aqui junina que meu gerro fez a sopa aqui gente olha só que delícia olha só um fogão de lenha é isso daí minha gente mais um vidinho da Dalva aí o cuscuz da nossa festa junina que a branquinha aqui fez minha filha olha olha só que linda olha só que lindo que está esse cuscuz gente delícia que delícia cuscuz mole gente olha aí pro vidinho da Dalva não esquecendo da Dalva minha gente olha lá minha gente olha só aqui a nossa festinha junina olha aqui a a sopa de mandioca gente olha lá nosso cuscuz aqui ó mole muito delicioso cargica milho verde minha gente e voar na mesa dos doces falou minha gente mais um vídeo para vocês aí da festinha na mesa aqui dos doces olha lá Maria mole olha aqui bolo de amendoim paçoquinha é como chama isso aqui Eliana? sagu sagu olha aqui bolo de churros olha bolo de fubá olha aqui arroz doce olha que lindo que está essa mesa gente falou minha gente mais um vidinho para vocês olha aí não se esquecendo da Dalva nessa festa aí minha gente olha aí falou minha gente olha só olha lá o arraia olha o arraia olha aqui a festa da Dalva aqui gente a festa junina aqui para nós aqui essa daí né que não se esquece da Dalva não olha o arraia 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 minha gente é isso aí minha gente hoje é a festa aqui a festa do arraia olha o arraia Achele, a de boa! Yay! Woohoo! Olha o raiar. Olha aí, minha gente. Olha o gusco e esmola aqui que delícia. Foi a minha filha branquinha que fez. E a sopinha? E a sopa foi o Gilson. E o Mi? Ah, Milho. Foi a Cristiane. Olha que delícia, gente. Olha a fogueira lá, Sunis. Olha a vogueira, Juliana. Vamos comer, Branca. E aí, minha gente. Beijo. Minha gente, não esquece da dava, hein? Você come agora uma estranha alegria. Olha a Laurinha aqui, gente. E aí? Dá um abraço na Laurinha. Vai, Laurinha. Olha que lindo. Que top, velho. Uhul. Olha lá, né, gente. Vamos aqui na festa, meu irmão também. Olha aqui, ó. Festa animada, gente. Abraço aí. Vai, Branca. Branca, grata. Uhul. Agora é só pular a fogueira, gente. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira. Dança, Guilherme. Tá muito quente. Tá muito quente. Tá muito quente. Não dá pra fogueira. Minha mãe, minha heroína. Tem que ficar agachado assim, ó, que nem o meu. Bom dia. Tanto adeus por ser mãe, mãe. Só quero tanto que sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha pola divina. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha heroína. Solta o fole. Vamos preparar para o cumprimento. Vamos cumprimentar isso agora. Carvalheiros, cumprimentam as gamas. De volta aos seus lugares. Damas, cumprimentam os carvalheiros. Olha o balancê. Olha o balancê. Olha o balancê. Olha o balancê. Vamos fazer um tom na igreja do lugar. Vamos fazer um tom na igreja do lugar. Vamos fazer um tom. Vamos, vamos fazer um tom no período. Vamos fazer uma boa. E que promete o passeio? Adele, meu. A gente apaixona, rapaziada. Meu Deus. Olha a vida aí, gente. Olha o barancê. Não é. Vamos preparar para a grande roda. A grande roda. Todos girando para a direita. Viva! Direita! Agora todos girando para a direita. Olha a cobra. Calma, me precipitei. Camas ao centro. Cavaleiros pagam o ciclo em volta da zama. As amas viram para a direita. Viva! 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 Os cavaleiros procuram suas amas. Cadê! Cadê? Cadê ela? Está aqui em seguida. É hora de coroar. Vamos coroar as damas. Vamos coroar. Olha! Cavaleiros para dentro! E as damas para a direita E as damas para os cavaleiros É hora de coroar os cavaleiros Preparar para a grande roda A grande roda Todos girando para a direita Olha o caracol Olha a chuva Olha a cobra Olha a cobra Vamos preparar mais um passeio Grande passeio Olha o Dunio Olha a festa caidinha mais bonita do ano 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 E o que você faz? Tchau! Tchau! Tchau, obrigada. Tchau! 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 Olá, minha gente! Terminando esse vídeo de hoje, esse vídeo da Festa Julina, né? E agradecendo todas as pessoas que estão aqui na nossa festa aqui e agradecendo por todos os inscritos que estão aqui aí, gente. E mais um vídeo terminando para vocês aí. Não se esquecer da Dalva, aquele joinha e se inscrever para a Dalva aí, gente. Não se esqueça da Dalva, não. Olha aí o curalzinho delicioso, cremoso, gente. Olha lá! Olha lá, gente! Que delícia, gente! Delícia mesmo! Olha aqui cada coisa gostosa que nós fizemos. Vai na nossa festa. Todo mundo ficou contente ou não ficou, gente? Ficamos! Olha aí! Não esquece daquele like, minha gente! É uma raiada da Dalva! Beijo!